Hoje, a nossa receita foi feita sob medida para o seu gosto, caro Telespect. Sim, teremos hoje três copos americanos de maldade com o Bruno De Luca. E aí, galera, tudo bem? Isso tem história. Subiu na vida pisando em cabeça. Isso tem história, passagens. Essa barra da Tijuca se falasse, esse menino de quantas vezes eu andando. Cara, eu falei pra ele. Quando eu olho, Bruno De Luca, aqui, no meio da rua. É, isso aí. Sabe, quando eu falei contra a história, ele falou assim, mas não pode ter droga, não pode ter churuba. Ele falou, então não tem história. Eu falei, peraí, calma, o que é isso? Ô, Bruno, que história é essa? É porque, cara, essa história eu acho que prescreveu, porque eu era muito pequeno quando eu fiz. Prescreveu? É, o crime já estava tranquilo. Pensei várias vezes se eu contava essa história ou não. Atenção. Porque é uma história que, assim, não foi por mal que eu fiz. Bom, deixa eu contar pra vocês. Eu, desde pequeno... A defesa de Mussolini, a gente não foi por mal. A Itália precisava. Não, desde pequeno, eu sempre fui uma criança muito comunicativa. Minha mãe fala que eu chegava no parquinho, cumprimentava todo mundo. E aí, quando eu fiz quatro anos de idade, eu tinha que escolher o tema da festa. Eu escolhi Bruno na TV. Eu cismava que eu queria estar na TV. Com quatro anos de idade, eu já sabia que eu queria estar na TV. Aí, o aniversário de cinco anos, eu escolhi o tema circo. Aí, eu fui de Palhaço Bacalhau. Foi o meu primeiro personagem. Eu, Palhaço Bacalhau. E aí, eu só andava na rua de Palhaço Bacalhau com a minha mãe. Ia no médico, no centro. Eu lembro que eu fui na Xuxa, cara. As crianças todas iam na Xuxa, vestidas normais. Eu fui de Palhaço Bacalhau. Era assim, cismei com o Palhaço. E a minha mãe ficava brava, porque o meu irmão queria se fantasiar de Superman. A minha irmã era balé e o Palhaço no meio. Eu sou filho do meio, né? Meu irmão sempre foi bom no futebol. Minha irmã lá, do balé. E eu ficava tentando me encontrar. Qual seria o meu esporte, né? Porque a gente, quando criança, a mãe sai botando em tudo. Natação. Bró, eu fiz todos os esportes. Horrível em todos. Aí, cara, fui ganhando um pezinho. Fui ficando mais gordinho. Mas, quando eu descobri que eu queria trabalhar na televisão, dos seis anos até os dez, que foi a minha primeira novela, o meu objetivo de vida era ser famoso. Eu não sabia como. Você entrou nessa. Eu ia dar um jeito. Porque era o meu jeito de crescer na sociedade. Porque ninguém gostava de mim. Eu não sabia jogar nada. Eu ia te dar um abraço. Cara, eu era assim. Ninguém me queria. Mas eu sabia que um dia eu ia trabalhar na televisão. Naquela época não tinha Google, não tinha celular, não tinha nada. Mas tinha telefone fixo. Eu amava telefone, cara. Porque era o meu jeito de me comunicar. Eu ligava. Aparecia no RJTV. Denuncie maus-tratos de criança. Eu ligava. Eu falava, minha mãe me bate. Mentira, meu irmão. Você queria conversar. E ligava para um 02, que era o nosso Google na época, e perguntava qual o número da Globo. Eu ligava para a Globo. Eu quero ser artista. Como é que eu faço? Eu tinha voz muito fina. Como é que eu sou artista? Não sei o quê. Os meus pais resolveram fazer um mochilão para a Europa. Deixaram a gente em casa. Eu, Thiago e Marcela. E a tia Maria cuidando da gente. Levando para o colégio, para as atividades extracurriculadas. O colégio e tal. Cara, eu descobri. Liguei para o curso de teatro. Descobri que era toda terça e quinta no Teatro de Lona. Ali na barra. Lembra? No Teatro de Lona. Na encolha, na clandestinidade. Na clandestinidade. Quando a minha tia veio me levar para a natação, eu falei, tia, a minha mãe esqueceu de falar, mas toda terça e quinta eu faço aula de teatro. Lá no Teatro de Lona. Você tinha quantos anos? Quando você começou? Nove. Nove. Eu sabia muito bem, né? Cara, mas você sabe que isso foi resiliência, porque eu era uma criança que sofreu tanto bullying na escola, assim, por não saber jogar futebol, que eu fui começando a ver como que eu ia me dar bem. Porque senão eu ia, ó, brother, ficar ali de lado. Então eu queria... E começou a fazer o teatro. Comecei a fazer o teatro. Minha tia me levou durante um mês, toda terça e quinta. Cara, eu me encontrei, Fábio. Eu tinha nove anos, eu fui para a turma de treze, porque eu era muito melhor do que os de nove. Então, sim. Aqueles mané, tudo. Tudo é. Eu chegava lá, tudo metido a pré-adolescente, na escola, tudo que me odiavam, no teatro me amavam. Então eu virei lá o cara do teatro. Aí minha mãe voltou da Europa, foi falar com a minha tia. Minha tia, não, deu tudo certo. Ele foi no teatro. Minha mãe, teatro! Meu pai, que teatro! Teatro, não! Bom, aí eles acabaram deixando e tal, pintou um teste. Chegou uma produtora de elenco lá, com um mês de curso, pediu para a minha professora uma criança parecida com a Edson Cellulare. Só tinha erro. Na hora ela falou. Eu ia te perguntar isso. Só que aí ela falou para a mulher, tem, me mandou para lá para fazer o teste. Eu nem sabia direito quem era a Edson Cellulare e tal, eu só fui para o teste. Cheguei lá, brother, nunca vi. Acho que eram os futuros Enzos, só tinha Enzo. Só tinha criança linda, olho azul, o cabelo super bem penteado, todos magrinhos, o único gordinho. Cara, eu fiz o teste. Brother, não é que tinha um personagem que era gordinho? E eu acabei passando para uma segunda fase do teste. Cara, e aí no segundo teste, quando eu cheguei lá para fazer, não tinha mais nenhuma criança igual o Edson Cellulare, mas tinha um gordinho, meu concorrente. Eu falei, esse cara é gordinho, ele é mais gordinho que eu. Eu comecei já a me comparar, eu falei, porra, Gabriel é o nome dele. Nunca me esqueci. E eu fiquei assim, esse cara, ele corre o risco de ser o cara que vai estragar a minha vida, o meu sonho. Então eu já fiquei muito cismado, Dudu. Eu já olhava para ele, assim. Fizemos o teste, cara. Aí tá, achei que tinha ido bem, não sei o quê. Passava video show todo sábado naquela época, eu amava video show, porque era o jeito de eu descobrir como era trabalhar na TV, né? Era a única maneira. E aí eu fui ver num sábado e lá o Miguel Falabella, e começam as gravações de Fera Ferida. Eu falei, não, não é possível. Como é que começaram sem me ligar? Aí, sabe, olha, não acreditei. Eu falei, eles devem ter tido algum problema. Segunda-feira peguei meu telefone, que eu já ligava sempre. Liguei para a produção, aquela minha vozinha fina, falei, oi, tudo bem? Aqui é o Bruno, fiz teste para o Wilson, quero saber se eu passei e tal. Aí a mulher, não, Bruno, não passou ainda, aqui é da produção, mas não passou. Ah, não, mas não passou de já... Não, 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 não temos a resposta ainda, desculpa. Tem um ainda que dá um alívio. É, é, não. E vocês sabem, naquela época, não sei como é hoje em dia, graças a Deus, eu não faço mais teste, mas eu fazia muito teste. É terrível. E eles não ligam de volta para dizer nem que você não passou. Então tu fica essa eternidade, achando que um dia tu vai passar. A novela passa, o filme acaba, e tu ainda, pô, será que eu passei? É chato para cá, Bruno, isso. Eu falei, brother, eu vou passar nessa porra, eu vou passar nesse teste. Aí fiquei ligando. Aí chegou uma hora, eu liguei... Não, eu liguei segunda, quarta e sexta. Cara, sábado, vídeo show de novo. E as gravações de Fera Ferida continuam. Eu falei, ah, não. Não é possível, eu vou ter... Chegou a segunda-feira, lembrei quem era o meu gordinho concorrente, Gabriel. Olha que bonito. Liguei para a produção e falei, oi, aqui é o Gabriel, fiz teste para o Eucílio, que é Fera Ferida. E ele, então? Mas esse eu não liguei segunda, quarta e sexta, não. Eu ligava de um em uma hora. Não é possível que vocês notem o resultado. Mas, Gabriel, a gente... O cara, chegou uma hora que ela falou, Gabriel, você não passou no teste. Eu falei assim, não passou? Cara, deu duas horas assim, toca o telefone da minha casa, minha mãe atende. O outro, porque tinham duas linhas, os trotes eu passava da outra linha. Já tinha essa palandragem. É, ligou para lá e falaram que eu tinha passado no teste, que eu realmente era o escolhido e tal. Cara, que maravilha. E aí eu também era o chato do carro. Eu já sabia, né? Eu tinha que passar para a minha mãe, mas é mesmo. Eu já esperava. Fingiu naturalidade, né? Continuou tomando uísque. Você tinha quantos anos? Dez. Mas eu nunca mais fiz isso, hein, gente? Eu, colegas de trabalho, eu nunca puxei o tapete. É só para dar a entrada mesmo no serviço. Cara, mas aí outro dia eu encontrei um amigo em comum que conhece o Gabriel. Cara, eu sei que eu estava querendo saber o Gabriel. Pois é, cara. É meio de um alcoólatro hoje em dia. O Gabriel. Não, diz que o apelido dele é Bruno de Nunca. Não! Na verdade, porque o pai dele conta para ele... Eu fiquei até bolado, porque o pai dele conta para ele, eu não sei qual é a história verdadeira, que ele não deixou o Gabriel fazer. Que o pai não deixou. Por isso que eu entrei. Então, talvez... Não traumatizou. Vai traumatizar agora. Tchau, amor.